Olá, boa tarde, sou Flávio Ramalho, criador do canal África Web e a gente vai estar reagindo ao Juscelino, esse youtuber moçambicano que se encontra aqui no Brasil. Então vamos aí ver o vídeo do Juscelino lá na cidade de Praia Grande, né? Praia Grande, pra quem não sabe, é um município que já pertenceu à cidade de Santos e aí foi separado os três municípios, Santos, Praia Grande e São Vicente. Vamos aí ao vídeo do Juscelino com o Hamilton, né? Do canal Mós na Diaspora. Da cidade de São Paulo pra uma cidade próxima daqui, uma cidade do litoral chamada Praia Grande. Vou visitar um amigo moçambicano que mora aqui no Brasil. E meu amigo aqui, irmão Roberto e o Gabriel, eles vão me acompanhar até a estação rodoviária. Vamos! 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 Vamos!